E na noite de ontem a Universidade Fevalha abriu um posto do Juizado Cível no núcleo de práticas jurídicas aqui da instituição. O posto do Juizado Cível dentro da Universidade torna os processos jurídicos mais rápidos, sem a necessidade de comparecer ao fórum, dependendo da natureza deles. O Juizado é o que as pessoas costumam chamar de pequenas causas, como procedimentos de pessoa física relacionados a dívidas e cobranças, por exemplo. Aqui no Juizado Especial nós vamos ter audiências ocorrendo dentro da Universidade Fevalha, que são audiências do próprio Poder Judiciário. Então os alunos podem acompanhar essas audiências, tendo em vista que elas são públicas, e nas disciplinas de prática jurídica, obviamente, vão poder se relacionar com aquilo que ocorre no Juizado Especial. O Juizado vai atender a comunidade com processos de até 40 salários mínimos. Além de criar um espaço maior para o aluno, a diretora do ICSA considera este mais um avanço para uma universidade comunitária, como a Fevalha. Mais uma atividade em que o aluno pode estar envolvido, vislumbrando a prática mesmo, do que ele está aprendendo dentro de sala de aula no curso de Direito. O Núcleo de Práticas Jurídicas da Fevalha realiza cerca de 150 atendimentos por mês. São 200 novos processos por ano, sempre atuando como um mediador. A Fevalha tem o objetivo de se tornar um polo de resolução de conflitos. E o Núcleo tem tentado justamente se sedimentando como esse local, no qual as pessoas podem administrativamente tentar junto ao PROCON a resolução, não obtendo, não possibilitando, procurar justamente o Juizado Especial. E mais do que isso, mediante o Núcleo, e aqui com as atividades de extensão e a participação de todos os alunos do curso de Direito, essa assistência judiciária para a realização desses atos.